Malta do aço, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje estou aqui na Checkabout. Vocês estão fartos de me chatear que eu vi medir o carro. Está ali o proprietário, com muita vergonha, que tem este belo 206RC, edição limitada, não é? GT, GT, qual é? GT, edição numerada e tal. Mas não é isso que a gente vai falar. Hoje, um dia desta, a gente fala daquilo. Vocês têm pedido para medir o GT e eu ainda não tinha tido tempo. Estão dois GTs, exatamente. Estão dois GTs um ao lado do outro. Um Fiat e um Peugeot. Como eu estava a dizer, não tinha tido oportunidade e hoje, fora de horas... O homem da Coraline tem a ver aqui, cara. Vocês estão a ver que já é de noite e o homem abriu isto só para a gente medir o GT. Ele não está facando os dentes, está com uma pressão controlada. Segundo o feedback do preparador e do material, isto dava afinado para andar algo, a rondar 1.8, 1.7, 1.9, pressão de turbo. Podemos aferir no banco de terceiro durante o teste a curva da pressão. Mas eu não quero... Se quiseres ver... Como este carro é para sortear, eu não quero andar faco nos dentes. Então ele está ali a rondar 1.4, 1.5. Vamos ver quantos cavalos dá. Eu espero 180, mas quando puxo 5.200. 200, mas... Se ele der 180, fico contente. Quanto pressão é que faz? 1.4? Pica 1.6, cai eu e ia para 1.4, 1.5. 1.4. 1.4, 1.5. Faço uma aposta contigo. Qual é a aposta? 1.4, 100, 100, 1.4, 1.4. Rápido, que isto é para ouvir e não fica a longo. 1.86 cavalos. 1.86. Eu se der 180, fico contente. Se der 200, fico... Compronto. Se der 200, compronto. Vá, fiquem por aí que eu vou carregar o carro ali para o banco e vamos medir essa porra! Vá! Vá, fiquem por aí que eu vou carregar o carro ali para 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 o carro ali E aí Tchau, tchau. 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 Eu sou uma filha de uma zona industrial que eu vim dizer Eu não sou youtuber, eu sou administrativo portanto eu tive de trabalhar para vir aqui Eu também não sou o tuner nem a pessoa responsável por isto portanto vou comprar uma espécie Salientar que o carro foi todo feito no OX montagem, motor e tudo com as peças da Autopartes e outras de outros patrocinadores e isso fazemos aqui medido Deixa-me dizer-te que tendo em conta que eu não esperava que este turbo fosse vá muito eficaz então um pouco cilindrada não há uma diferença propriamente no banco e não há nada a ver na estrada dizeres que não tens nada e de repente tens tudo não, até cresce tem tudo aí quase às 4.300 mais coisa menos coisa temos aqui um binário máximo de 260 N 260 N é homem não é? Pronto tens aqui a esquerda com 4 quase 4.300 4.300 bastante interessante para 15€ de senha estava na mesa não é 15€ a senha é oferta é 15€ de compras até se eu depois devolver as compras fico com a senha na mesa vai malta ficamos por aqui eu sinceramente eu sempre disse eu achava que tinha 180 mas sentia 200 eu nunca andei no carro ao nunca ter andado no carro a aposta dos 186 cavalos eu também apostei os 180 mas eu sentia 200 alto dentro de mim eu dizia que tinha 200 e olha não há faralho não há histórias de banco de potência não há potências mágicas não há nada se fossemos fazer a coisa à risca para ver que tem x graus de admissão se calhar ainda iríamos medir aqui mais 4 ou 5 ou 6 cavalos mas numa medição crua como chega e como sai está bom ou não mexe bom dia como hoje 23º de temperatura ambiente pressão atmosférica normalizada 1.015 o normal da média fase do ano inteiro é o que o carro tem sempre olha muito bonita as silações é por causa da sensibilidade e vibrações que as rodas fazem sim e os pneus estão todos partidos as telas lá atrás estão todas partidas está à espera dos novos e das gentes novos não é potenciar mais para a tela do pneu para aguentar a 136 cv não é eu tenho lá as gentes novas e os pneus novos bem está feito malta que queiram fazer os chacolhanços aqui com o homem da checkabout voltem aí eu lanço umas promoções que vocês acompanham tem dias sim voltem aí eu faço umas promoções ora para o consumo ora para a jardim mas basicamente se disserem que vêm da minha parte peço sempre uma atenção tem paciência que às vezes o telefone quando se está nestas coisas se ele precisa do administrativo bem fiquem muito encantados e que te caos